Enna paa, enna paa, na 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 Enna paa, enna paa, na 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 Hey! Boas pessoal, sou a Sercásio e este é o vídeo especial de Natal Eu não sabia bem o que fazer para o vídeo especial de Natal O Natal é dia 25, mas eu divirto-me mais, obviamente, no dia 24 Toda a gente sabe que se gosteja, mais do que tudo entrares para a gente no dia 25 Porque é o dia em que saem as prendas, os presentes E esse tipo de coisas, é os jantares de família E os almoços de família, e os pequeno almoços de família E os lanches de família, e as saias de família E tudo aquilo que tiver a ver com família Então, este vídeo é para eu vos dar um vídeo pequeno Onde eu queria vos, sinceramente, desejar um bom Natal E eu não estou a olhar para a câmera, estou a olhar para ali Não sei porquê, porque é a primeira vez que eu estou Ah não, é a segunda vez que eu estou a gravar com o meu telemóvel Porque eu estou a ver a minha cara E dá a vontade de olhar para a câmera, para a cara Portanto, pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham um bom Natal Um próspero ano novo, ou seja, um bom ano novo E que recebam muitas prendas, recebam tudo aquilo que querem Que tenham, como sempre, a vossa família, com vocês Que estejam sempre do vosso lado, sempre unidos E é uma das coisas mais importantes É a família, o bem-estar, a saúde E tudo o que tiver a ver com bem-estar Tão simples quanto isso Coisas materiais, como os presentes São coisas que vêm simplesmente para Para ser divertido, entre aspas Para ser algo divertido Porque o que na verdade interessa é mesmo Estar aconchegados em casa Quentinhos Com uma batata na mão Umas batatas Com uma batata na mão Com a família E festejar O Natal Tão simples quanto isso O Natal festeja-se por causa do Nascimento de Jesus Ah, tomas Eu estou a olhar agora para ali Que é onde está a aparecer a minha face A minha cara Feia Não, sou bonito Sou bonito E é isso, pessoal Não tenho muita coisa a dizer neste vídeo Era um vídeo simples Um vídeo de Natal Um vídeo de Natal Que está a sair dia 24 Estou a gravar isto dia 23 Para já ter o vídeo pronto E vou colocar o dia 24 Não sei o que é que eu vou fazer para dia 25 Talvez faça mais um vlogzito Não sei Por que é que eu estou a olhar sempre para ali Isto é lixado Isto é lixado para sempre olhar para ali Tenho-me a acostumar Mas pronto, pessoal É isso Um bom Natal mesmo A todos vocês Um bom ano novo Um próspero ano novo Espero que o ano 2014 Seja recheado de coisas espetaculares Boas Lindas Bonitas Espléndidas Fantásticas Para todos vocês E que, claro Em 2014 Continuem a apoiar o Circásio Porque o Circásio Vai continuar em força A trazer vídeos bonitos para vocês Com batata E muitas outras coisas E estão sempre a olhar para ali, pá Galanças Fogo É isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Mais uma vez E por última vez Um bom Natal Um próspero ano novo Eu se calhar faço um vídeo dia 25 também Sobre o Natal E mostrar tipo as prendinhas E coisas assim Não sei Acho que seria uma boa ideia Não sei Vamos lá ver E no fim de ano também Talvez faça um vlog Portanto É isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Muito obrigado a todos os que apoiaram O canal Desde Desde o início Mas sobretudo este ano Que este ano foi O crescimento animal Do canal Muito obrigado Muito obrigado Me mesmo Por todo o vosso apoio E espero que em 2014 Continuem sempre a apoiar É esta mensagem que eu quero deixar Muito obrigado a todos Um bom Natal E até a próxima Fiquem bem Fiquem bem E até a próxima